Olha, eu estou aqui na obra para te mostrar os elementos que compõem o tirante, tá? Eu tenho nesse caso aqui a monobarra, poderia ser cordoalha? Poderia! Nesse caso aqui é uma monobarra, salvo engano, diâmetro de 20 milímetros, tá? Eu tenho a porca, tá? De travamento, que é travada aqui com macaco, né? A gente vai tracionar e travar com macaco. A cunha de grau, que tem o mesmo grau da inclinação do meu tirante. Que nesse caso aqui é de 30 graus. Eu tenho a placa de travamento com a longarina. A placa com a longarina. A longarina em si. A longarina em si. E se você vier aqui por cima, olha aqui, ó. Vai ver aqui o tubo de injeção, que agora está solto, né? Aqui, ó. O tubo de injeção, tá? E também aqui dentro, ali, o tubo corrugado, que é para o trecho livre, né? Lá no final, no trecho ancorado, aí ele está sem esse material aí. Então, esse basicamente, são os elementos de um tirante na minha obra. Eu sou Vinícius Lourenço, e esse foi mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí